Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Assim que ele deu o primeiro passo Começou a batalha Mas enfim, agora tá mais tranquilo que nunca Tô com o Ray no grupo O Ryu e o tipo Estão bem mais fortes Principalmente o Ryu Porque porra Ele tava uma bosta Não que isso seja grande coisa ainda Mas já deu uma melhoradinha Pô desgraça Tem Tem a tesoura ali? É a cabeça do rei só? Eu acho que era isso mesmo Tava confuso Pera que tem um item aqui em cima Antes de ir pra caverna Pegar um itemzinho Você espancou o inimigo Vitaminas Um racho de sangue deve ser o sangue do monstro Tadinha Putz, vai ser um saco O JVU pra caramba Ah Primeiro golpe eu acertei Botão 4 Ah, achei que ia ser muito pior Podia jurar que eles iam desviar pra caralho Mais um morcego de jogo Mais um morcego de jogo Não achei que eu gravaria Tanta coisa durante quarentena E tô aqui conversando um jogo Que tipo Esse jogo é grande pra cacete E também tô pensando em pegar todas as habilidades Deixar mais de cor ainda Tem que chamar de cor ainda Tem que chamar de cor ainda Tem que chamar de cor ainda Encontrei bem disso hoje Bom otorgue Pior que a zaga... Pô, e tem merda, hein? Tchau, tchau! até que eles ultrapassaram o level do rei isso é o que o rei usa, vou equipar isso no templo é um tiquinho de ataque a mais, que ajuda não tem nada para usar mesmo, vou usar mesmo que ninguém aqui usa ataque de morte assim e rapaz, vou testar uma parada porra 71 e o bicho não morreu eu não tenho borra daqui a pouco, não vou ficar usando MP assim não eles são bem lerdos pelo menos show de bola que delícia moto passou na hora mas enfim, agora aprendi Simon vamos lá continuar seguindo o caminho que um dia vai nos dar no monstro mas também tem que conseguir os itens essa que é a parte que faz ter mais batalha do que tudo agora ele tem uma coisa que tem que fazer também então eu só vim nos lugares na ordem errada ei, eu acho que descobri ele deve ter pulado na água pra fugir é, é isso ai você deve estar certo assim como vamos atrás dele não sei hummm não sei então sim agora sim é para seguir para cá para cima O desgraça. Ok, ok. Desta vez eu vou conseguir. Nós mergulhamos aqui. E vamos estruturando até o ponto que vimos antes. É, é isso aí. O que você acha, médium? Tipo, está certo? Sim. Ok, médium. Vai na frente. Falou que está certo, então... Vai na frente. Viu, Odisse? Mas... O que teríamos feito se fôssemos carregados? Eu acho que funcionou ok, então vamos. E eu dei mole, podia ter feito... Ah, não. Isso aqui é mais uma batalha, então... Agora o Rei vai subir de level. Tem uma batalha que está aqui. Viu, ele passa aqui. Tem uma batalha que está além de conseguir o jogo de welçante. Tchau, gente. E aí... E aí... Tchau, tchau. Acabou, quem subiu de level, não aprendeu nada, eu vou recarregar a vida do pessoal agora, que eu acho que ali na frente que é o boss. Ah, é o monstro. Ele parece muito cansado, isso vai ser fácil, certo? Acho que sim. Você vai roubar ele, sai no... você... Ah, eu vou roubar ele. Ah, eu vou roubar ele. Pô, Simon é maneiraço, né cara? Pô, ataque bravo. Não, eu vou continuar roubando o bom rei até conseguir algo, continuo com o Simon e você... Tá, se concluir, faz no tipo. Pô, o Simon tá tirando tipo 50 e pouco, o ataque dele tá tirando 30. Ah, o Tom Hill tá forte. Agora vamos sentar o som. Então... Partiu. Você volta da Saima. Então... é eu em si mesmo. Ah, foi tranquilo. Hum, está morto. E morreu de pé como se quisesse proteger a caverna que está atrás dele. São filhotes. Mas parece que eles estão mortos há um bom tempo. Nui não deve ter percebido que eles estavam mortos. E continuava trazendo comida para eles. Cara, isso não foi legal, né? Digo... Seus filhotes estavam mortos. Cara, isso não está certo. Xiii... Momentos tristes. Muito tristes. Sim, quero pular na correnteza e ser carregado para fora. Todo mundo se secando. E aparece o cânion. Então, qual a sensação de trabalhar para mudar algo, hã? Chegando na primavera, os animais retornarão e viver se tornará mais fácil. Fizeram um bom trabalho. Parabéns. Esperem um pouco. Você sabia que o noio só caçava comida para o seu filhote? E fez a gente matar ela? Se soubesse que tinha um filhote... Você teria deixado ela viver? Vamos ver? Olha, eu estava achando que o controle tinha parado de funcionar. Porque foi muito tempo ali parado. E a primavera veio naturalmente. Chegou para a montanha, para a floresta e para seus habitantes. Olha só. Tudo muito bonito. Tudo muito belo. O ângulo de câmera que você nunca terá. E a virtude dos jovens que salvaram o vilarejo da Feroz Nuik Meller. Não entendi muito bem. Conquistou um lugar no coração dos moradores da vila. E... Eu não entendi muito. Fui para a Mata Oeste, à procura de animais e de frutas. E olha o que eu achei. Agora não temos mais que nos preocupar com comida, né Rei? Até que foi bom nos livrarmos do monstro Acho que sim Ei, por que não vamos até o vilarejo e dizemos que... Por que não vamos ao vilarejo e dizemos quem fez isso? Quem se livrou do monstro? Hummm... Não sei... Vai melhor ficar o meu negócio? O quê? Mas... Mas acho que não faria mal a gente ver o que eles estão dizendo sobre nós Podemos ir! Vamos, vamos! Enfim, vou finalizar o episódio por aqui No próximo episódio vou estar indo em direção ao vilarejo Mostrando como é que as mudanças ecológicas que eu realizei E com a vinda da primavera, obviamente Então até o próximo episódio É nóis! Tchau! 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 Tchau!